Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim! Que tal começar a nossa semana com todos esses lindos looks para nos inspirarem e nos deixarem cada vez mais com o sentimento de uma mulher bonita, elegante, bem vestida e sofisticada. Eu selecionei alguns looks lindos para vocês com muito carinho e espero muito que vocês gostem! E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aí o seu like carinhoso e aqueles que não forem inscritos no canal, se inscreva! Eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje! Que Deus abençoe vocês! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Beijo! Tchau, tchau! E aí